Olá! Eu sou o Felipe Neto. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Antes mesmo de começar esse vídeo, eu quero falar um negócio importante. Ah, mano, não é possível. Que isso, Bruno? Não tá fazendo barulho, não. Gente... Vem aqui, Bruno. Que? Mostra logo, Bruno. Alguém quer adotar essa criança? Pelo amor de Deus, alguém adota. Eu vou te colocar na lista de adoção, Bruno. Eu vim vendendo, ó. Esse mó... Por exemplo, quis ter. Bruno, bota esse negócio ali, tá fazendo um barulhão nojento. Olha o cheiro de açúcar, mano. Para, Bruno, bota isso lá! Nossa, que fedor de açúcar melado com... A coisa importante que eu queria falar é o seguinte. Nesses últimos dias, o envio dos vídeos pros inscritos aqui do YouTube tá uma porcaria. Então dá uma conferida se a sua inscrição ainda tá valendo aqui no canal. E dá uma conferida se você viu os últimos vídeos. Lembra sempre, galera, não confia só no YouTube te mandar os vídeos. Entra no canal todo dia, 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. Não esquece. Vê se a sua inscrição tá ativa, vê se o sininho tá apertado e confere os últimos vídeos aqui do canal, tá bom? Vamo lá! Hoje a gente vai falar daquele lance de coisas que são maiores do que a gente imaginava. Minha barriga. A barriga do Bruno é maior do que você... É sério, é maior do que vocês imaginam. Agora tá um pouco menor, mas eu não canso de mostrar essa foto. Eu quero mostrar essa foto pra sempre, Bruno. Mano, não por... Ah, Bruno, porque ele é gordo. Não, porque essa foto é maravilhosa. É maravilhosa, mano. É uma foto linda. Eu já falei, o Bruno engorda na cara. A cara do Bruno virou uma barriga quando ele tá gordo, eu não consigo entender. Vamo começar a ver. Já se inscreveu, já conferiu o sininho, já tá preparado pro vídeo de hoje, né? Então vambora. Começando pelo seguinte, em sexto lugar... Gente, vocês sabem o que que é uma jamanta? Jamanta? Por que que vocês riram? É assim que preparava a tia do lanche na minha escola. Como assim? É assim que chamava a tia do lanche na minha escola. Chamava a tia do lanche na tua escola de jamanta? Que vacila, ela era gorda, é isso? Caraca, mano. Criança é muito ruim, né, cara? Criança é um bicho ruim. Mano, a gente sempre ouviu a vida inteira jamanta, né? Quantas vezes eu já falei aqui... Olha o tamanho dessa jamanta! Mas eu nunca soube o que que era uma jamanta. E você agora vai descobrir o que que é uma jamanta, eu garanto que você vai falar... Quer ver? É uma arraia. Hã? Uma arraia. Tá de sacanagem. Tá ligado aquele pássaro aquático? Aquele peixe que... não sei se aquilo é um peixe, nem sei o que que é aquilo. Aquela arraia! Sabe que tem umas asas assim? Quando ela é gigante, existe uma espécie de arraia gigante chamada jamanta. Ah, tu tá de sacanagem. Eu não tô de sacanagem! Essa aqui é a maior jamanta encontrada até hoje. Que que é, gente? É porque jamanta é muito engraçado mesmo, cara. Para de zoar, cara! É sério! Eu juro que se você me pergunta que animal... Se você me pergunta que animal que é uma jamanta, eu ia falar que é algo... Sei lá, semelhante a um tamunduá. Eu ia falar uma capivara, uma anta... Exato, alguma coisa desse tipo. Nunca ia imaginar que era uma arraia? Como assim? Enfim, essa é a maior já encontrada. Tamanho dela. Foi em 1933. Ela tem 6 metros de envergadura. Que é tipo de uma ponta da asa até... É muuuuuito grande, gente. Tipo, muito grande. Então, aqui tem outras fotos... Ah, e aqui é a matéria do jornal. Caso você pense que é um Photoshop, alguma coisa... Saiu um jornal quando ela foi encontrada. E essa aqui foi encontrada no Brasil não tem muito tempo. Mano, a gente vai ter que censurar aqui um... A gente vai ter que censurar aqui o... O pinto da jamanta, porque... Sério? Que isso, mano? Mano, eu tô impressionado que você... Coitada da jamanta fêmea, né? Caraca. Enfim, essa foi capturada aqui no Brasil. As jamantas realmente, elas são enormes. E é a maior espécie de arraia que existe. Eu não tenho maturidade. Eu percebi. Quinto lugar da nossa lista. Sabe as pirâmides do Egito? A gente olha as pirâmides e a gente fala... Caraca, é lindo, que bacana e tal. Queria muito conhecer um dia. Mas a gente não tem real dimensão do quão grandes elas são. Porque a gente vê sempre de longe assim, né? A gente fala bonita e tal, mas ela é grande. Bom, a gente vai falar aqui das pirâmides de Gizé, né? Gizé, Gizé. Eu não sei, fala como. Gizé, Gizé? José. José. As pirâmides de José, elas são as maiores. E elas assim, elas foram construídas no Egito antigo. Há 4.500 anos em média. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Imagina. Olha há quanto tempo elas foram construídas. Pensa de hoje até o dia em que Jesus nasceu. Coloca mais 2.000 anos. Depois coloca mais 500 anos. Esse é o tempo de quando foram construídas as pirâmides do José. Eu sempre ouvi uma história que um dia eu queria falar sobre aqui no canal. Na verdade, eu queria que você falasse sobre. Qual? Que é como que elas foram construídas. Porque parece que cada pedra delas pesava 5 toneladas. Vamos ver. Vou perguntar pra vocês. Vocês querem descobrir como as pirâmides foram construídas? Eu faço um vídeo aqui. Quero ver os likes. Se chegar 200.000 likes, eu faço. 200.000 likes. Senta o dedo no like aqui no vídeo, se você tem curiosidade. As pirâmides de José, elas foram construídas pra colocar, né, a tumba de 3 faraós. O Kelps. Isso é muito nome de youtuber, né? Eu ia falar isso agora. Os faraós se chamava Kelps. Vai fazer vídeo do Minecraft. Kéfrén, também. Nome de youtuber. É o namorado da Kéfera. E o outro faraó era o Miquerinos. Todos eles têm nome de youtuber. Parece muito o canal de Minecraft. E aí, galerinha. Tô aqui pra mais um vídeo. O canal Miquerinos na área. Pra vocês com mais um vídeo especial, galera. E hoje a gente vai jogar Minecraft no... Na casa de swing. É porque tá meio assim, né, os vídeos de Minecraft hoje em dia, né? São mega pesados, assim. Eles levam pros ambientes mega errados. A nova expansão. As pragas do Egito. As pragas do Egito. A maior de todas as pirâmides é a do... É a do Kelps. Ela tem 146 metros de altura. E é conhecida como a Grande Pirâmide. Aliás, eu tenho uma história sobre o Egito. Que é muito boa. É muito boa. Olha só. Uma vez um mineirinho virou pro outro. Tava lá no Egito. Aí um mineirinho virou pro outro e falou assim. Ô, João. Esses leão deitado aí. Você tá deitado mesmo? Você acha que tá dormindo ou tá acordado? Aí o outro respondeu. Ah, esse aí não tá dormindo não. É que é esfinge. Entendeu? Ele esfinge. Esfinge. Dedicado a Fabiano Bandeira. Então vamos ver aqui a foto da... Da pirâmide do Kelps. Gente. Pra você que não sabia o tamanho das pedras que compõem a pirâmide. Olha isso. Um homem do lado de cada uma das pedras. Olha o tamanho das pedras. Não parece tão grande. Ah, não? Aí... Eita. Olha o tamanho da moça. Eita. Perto do tamanho da pirâmide. Então assim, há muito mistério sobre como as pirâmides foram construídas. Se cada pedra... Cada uma dessas pedras que vocês tão vendo nessa foto pesava toneladas. Como? Vou só dar um spoiler. Acreditam que foram usados mais de 100 mil escravos. Que levou de 20 a 30 anos pra elas serem construídas. E aí, se vocês deixarem o like aí eu conto. Como? Porque já foi elucidado, tá? Já foi. Já, já foi. Já se sabe como elas foram construídas. Então não foram aliens. Não foram aliens. Não foram aliens. Quarto lugar. Um cometa. Já parou pra imaginar qual é o real tamanho de um cometa? A gente às vezes pensa num cometa explodindo a Terra e tal. E nos filmes sempre parece que é um cometa médio, né? Uma coisa meio que cai na água e... E tal. Eles pegaram o cometa 67P. Que é um cometa meio famoso aí pela NASA e tal. Ele é mapeado. Ele é... Ele tem umas informações aqui, ó. Ele tá no nosso sistema solar. E tem um período orbital anual de 6,45 anos. Eu acho que é o tempo que ele leva pra girar em torno do Sol. Eu acho. Eu não sou o astrofísico. E aí a gente vai ver agora uma montagem que fizeram comparando o cometa com a cidade de Los Angeles. Então aqui, esse seria o cometa. Né? Esse é o cometa, aliás. Esse é o cometa. E aqui, como ele ficaria em relação ao tamanho da cidade de Los Angeles. Los Angeles. Que isso? Ele acabaria com a cidade. Acabaria com o mundo, Bruno! Troço desse cai na Terra, pensa! Não dá pra dar um... Não precisa esperar. Pega umas armas laser, né? Tipo... Então, a NASA, ela mapeia há bastante tempo esse cometa. E em 2016, uma sonda que se chamava Rosetta, que inclusive hoje chamam o cometa de Rosetta. Ela chegou a pousar no cometa. E aí ela explodiu. Porque o impacto dela no cometa não deu certo. Mas ela ficou durante 12 anos acompanhando o cometa e estudando ele. A NASA é sinistra, mano. A NASA é muito sinistra. E... Esse cometa tem perigo de cair na Terra? Não. Pelo menos não que eu tenha visto. Acredito que não. Terceiro da nossa lista está um... Pássaro. Só que é um pássaro diferente. O nome dele é... Quetzalcoatlus. Na verdade, foi um pássaro. Ele foi um pterossauro que viveu na América do Norte entre 84 e 65 milhões de anos atrás. E foi, até hoje, o maior ser alado da história da Terra. Pra quem não sabe o que é alado, é que tem... Asa. Não é CC, tá? É asa. A galinha é alado? A galinha é alado. Ela tem asa, né? Só que ela não voa. E será que é alado? Não sei. Será que pra ter que voar, pra ser alado? Eu não sei. Alado, acho que é... É porque não é asado, né? Tinha que ser asado. Não alado. Ele não tem ala. Ele tem asa. Eu não entendo essas coisas. Ele tinha 15 metros de envergadura. Ou seja, de uma ponta da asa até a outra ponta da asa. Mas pesava só 200 quilos. Porque era um pássaro, né? Ele não podia pesar uma tonelada. Então aqui, uma recriação quase que exata desse pássaro. Olha que coisa. Como é que ele só pesava 200 quilos? Só 200 quilos, cara. Cabis 30 de mim dentro desse pássaro. Mas é porque os pássaros, eles têm osso oco, né? Tem todos esses lances, tipo... O osso é oco. A... A carne é muito leve. Eles eram leves, cara. O bico devia ser a coisa mais pesada nesse pássaro. Várias vezes ele caía com o bico na testa. E ficava com as patinhas pra cima. Mentira, tô inventando. Nada disso acontecia, não. Mas ele era bem bonito, né? Não se tem, ó... Não se tem muita noção de quais eram os hábitos desses pássaros. Porque os fósseis encontrados, eles não tiveram muito material pra eles recriarem a história dele. Então, o que se sabe, assim, o que se imagina... É que eles eram muito parecidos com cegonhas. Cegonha é como o quê? Peixe, né? Então... Eles levavam bebês. Isso. Eles levavam os bebês dinossauros pra... Ah lá, olha só. É comparado com uma girafa. Eles eram praticamente da mesma altura de uma girafa. Só que era um pássaro. Como é que esses bichos tudo morreram, né? Um cometa, né, Bruno? Só que não aquele. Aquele não caiu na Terra, não. Foi um outro cometa que acabou com os dinossauros. E aqui é uma comparação, ó. Uma espécie menor dele. A maior zona. E um ser humano como seria do lado. Felipe, mas o cometa... Ele caiu... Foi meteoro. Não foi cometa, foi meteoro. Caiu um ponto da Terra, matou todos os dinossauros da Terra inteira. Ele tornou a Terra inabitável para os dinossauros. Eles foram morrendo... Não, não, guarda, guarda. Faz um vídeo sobre isso, talvez. Talvez, talvez. Vamo ver. Se tiver 300 mil likes, eu faço esse da extinção dos dinossauros. 200 mil... as pirâmides... 300 mil extinção dos dinossauros. Eu queria fazer esse vídeo, porque eu queria saber como é que foi. Eu só sei que foi meteoro. Eu não sei o que que aconteceu. O meteoro caiu, o Luan Santana apareceu. Eu não sei. Segundo da nossa lista, árvore. Mais precisamente, sequoias. Você já imaginou que uma árvore pode ter o tamanho de um prédio? Provavelmente não. A sequoia gigante é o maior tipo de árvore que existe no mundo. E ela é realmente muito grande. A gente vai ver alguns exemplos aqui, ó. Primeiro, vocês terem uma ideia da noção do tamanho do tronco da árvore. Olha pra isso. As crianças... As crianças não fazem nem cócegas na sequoia. Olha o tamanho desta jamanta. Que é uma raia. Isso é muito grande, gente. Então, assim, a gente vai mostrar aqui três específicas sequoias explicadas. São famosas. Sequoias são famosas. Então, assim, essa sequoia é presidente. Tem 73,4 metros de altura. Olha o ser humano ali no pé. Vocês viram que tem um ser humano no pé? Foca. Agora abre de novo a imagem. Olha isso. Tamanho do cara em relação à árvore. Essa é a General Grant. Que tem 81,7 metros de altura. Maior do que aquela outra. E essa é a General Sherman com 82,8 metros de altura. Elas são muito colossais, gente. Agora, a maior do mundo fica lá na Califórnia. No Parque Nacional de Redwood. E é uma sequoia chamada Hyperion. Que essa é sacanagem, gente. Sério. Ela tem 115 metros de altura. E ela é tão grande, mas tão grande. Que no meio das outras árvores parece bullying. E eu não tô de sacanagem. Parece bullying. Parece que ela... Tipo, tem gigantismo. Sabe? Parece aquele aluno do sétimo ano. Que estica mais que todo mundo antes. Aí fica um gigante na sala. E tipo, todo mundo dessa altura. E um gigante. Mas ela só tem folha em cima. É, ela só começa a ter folha depois de uma certa altura. Ela é linda demais, gente. Olha só pra isso. É muito bom os pinheirinhos do lado. Oi, pai. Ela é muito colossal. Pra vocês terem uma ideia, assim. Eles gostam de preservar essas sequoias. Então, eles não divulgam nem onde é que fica exatamente essa árvore. Que é pra evitar turismo. Que se não ia virar turismo. A galera iria pra lá. Ah, vou pegar um pedaço da árvore. Ah, vou riscar a árvore. Então, eles evitam falar onde é que ela fica. Pra evitar esse tipo de desgraçado. Isso é uma comparação. Ela é mais alta que o Big Bang. Ela é mais alta que a Estátua da Liberdade. Que não é tão alta assim, né, pô. Não é tão alta assim. Mas, pô, é muito alta, Bruno. Pra uma árvore. Pensa, uma árvore, mano. Eu vejo essas palmeiras imperiais aqui no Rio de Janeiro. Já acho o troço imenso. O negócio deve ter, tipo, uns 30 metros de altura. Em primeiro lugar. Vamos falar de planeta. Esse é outro vídeo que daria um vídeo muito interessante. Você tem noção do real tamanho do planeta Terra? Você tem noção? Olha. Hoje eu fui em Madureira e é bem longe. Pois é. Essa é a Terra do lado de planetas menores do que a Terra, né. Vênus, Marte, Mercúrio e Plutão. Plutão, aliás, agora acho que não é mais planeta, né. Virou estrela, eu acho. Sei lá, peido. Eu não sei o que que é, mano. Parece peido do Sol. Não sei. Não sei o que que é. A Terra, quando você imagina que é o raio da Terra. Pra você que não sabe o que que é raio. É a medição do centro da esfera até a superfície. Chuta. Quantos quilômetros? 1.168.000. Não, Bruno. Caraca, Bruno. Um milhão de quilômetros. Você é louco, mano. Não sei. A Terra é bem grande. Que isso, cara? Não. A Terra tem 6.378 quilômetros de raio. Sério? Sim. O diâmetro dela se multiplica por 2, né. Que aí é a extensão inteira da esfera. O raio dela é 6.378. E você pensa. Ela já é imensa, mano. A Terra é muito grande. Muito, mas muito grande. Não é. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. A Terra tem 6.000 e pouco. Júpiter tem 71.492 quilômetros de raio. Essa é a Terra do lado de Júpiter. Aliás, a Terra do lado de Urano já é um peidinho, né. Já é ridícula. Do lado de Júpiter, a Terra é, tipo, insignificante de tamanho. Caraca, eu já tava achando que a Terra era Urano. Não. A Terra é aquela bolinha ali. Aí você fala. Mano, Júpiter é muito grande, né. Não. Júpiter tem 71.000 quilômetros de raio. O Sol tem 695.000 quilômetros de raio. Isso é o Sol do lado dos planetas. A Terra nem dá pra ver mais. O Júpiter virou uma bolinha de gude insignificante do lado do Sol. A Terra virou, tipo, um pixel. Um traço. Aí você fala. Mano, o Sol é muito grande, né. Não. O Sol tem 695.000 quilômetros de raio. A estrela Rigel, ou Rigel, em português, tem 54 milhões de quilômetros de raio. Ah, como assim, Felipe? É isso mesmo. Isso é Rigel e aquele pontinho amarelo é o Sol. O que que é Rigel? É uma estrela. É um monte de terra. Acumulado. Se tiver 500.000 likes esse vídeo, eu explico o que que... Olha o tamanho. É a maior estrela da constelação de Órion. Que é aquela que aparece no filme do Mib. A chave que é pacote de biscoito. Órion. Pacote de biscoito, Órion. Órion. Ai, meu Deus, Órion. Oh, Deus. Aí você fala. Mano, Rigel é imenso. É. Realmente é. Isso eu não vou falar que não. Mas, por incrível que pareça, não é a maior estrela. A maior estrela do universo se chama VY Canis Majores. Enquanto Rigel tem 54 milhões de raio, de quilômetros de raio. Essa estrela que eu acabei de falar tem quase um bilhão de quilômetros de raio. Mais precisamente, 987 milhões e 600 mil quilômetros de raio. Gente, essa estrela, ela é sacanagem, mano. Ela, ela, ela é tipo... Ela é o Faustão do céu. Ela é tipo... O Faustão nem é mais tão grande, né? Quem ela seria? É tipo... Agora é difícil, só todo mundo emagrecendo. Uma montanha do... Do Game of Thrones. Do Game of Thrones. Do céu. Isso aqui é uma recriação artística do que seria essa estrela. Que ela, além de tudo, ela é linda. E ela brilha milhares de vezes mais do que o sol. Então, ela é muito, muito sensacional. Isso é essa estrela do lado da Rigel, que a gente acabou de ver. A Rigel vira nada! Então, assim, gente. Isso aqui é o sol do lado dessa estrela. Ele é, ele é literalmente invisível. Felipe, essa estrela tá a 5 mil anos longe. Ou seja, longe pra caceta. Como é que o ser humano viu essa estrela? Telescópios. A gente, cara, é surreal que a astrofísica... Que os profissionais da astrofísica já possuem pra mapear o universo. Eles têm telescópios e sistemas de observação completamente... Que a gente não faz ideia do quão incrível é o trabalho deles. É uma coisa impressionante. Mas o mais impressionante é o tamanho do sol. Ele vira um pixel depois de ampliar a imagem. Tanto que você nem vê a estrela. Aí é que ele vira um pixel na imagem. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse a oportunidade de viver pra sempre, você viveria? Claro! Pra conhecer o universo inteiro. Eu viveria pra sempre. Seria incrível, o máximo. E pra quem não sabe, gente. A distância no espaço, ela é medida através de anos-luz. Ou seja, o tempo é medido como se fosse espaço. Enfim, é difícil explicar. Na verdade, é bem fácil explicar. Significa que na velocidade da luz... Se a gente fosse capaz de criar uma nave na velocidade da luz... E ela saísse da Terra agora! Ela levaria 5 mil anos pra chegar nessa estrela. Então, é assim que se mede a distância no espaço. É incrível, cara. Isso tudo é incrível. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Deixa seu like! Se você quer que eu explique as pirâmides. Se você quer que eu explique o universo. Se você quer que eu explique também. Que agora é outra coisa que eu queria explicar também. Os dinossauros! Deixa seu like. Se inscreve no canal, galera. Eu tô muito feliz de trazer esses conteúdos mais informativos pra vocês. Porque eu me divirto muito fazendo. E gosto de ficar descobrindo as coisas também. Lembre-se sempre. Se você tiver qualquer dúvida sobre coisas que eu falei aqui. Pergunte pro seu professor. As coisas que a gente fala aqui são pesquisas feitas por pessoas não qualificadas. Nós não somos professores. Essas informações estão na internet. E se tiver alguma coisa errada, por favor informe a gente. Mas eu garanto que a gente pesquisa bastante. Então assim, esse lance do tamanho das estrelas, por exemplo, eu garanto que tá certo. Eu espero que vocês tenham se divertido. Não esquece do like, não esquece de se inscrever. E tamo junto, vai ver outro vídeo do canal aqui. Não esquece de ver os vídeos que foram lançados que você perdeu, galera. Não confie que o YouTube vai te avisar. Sempre checa o canal, tá bom? Beijo. Tchau!